Me chamo Cícera, sou de São Paulo, Osasco, e decidi vir pra Mariana pra poder criar melhor meus filhos, né, viver melhor. E chegando aqui, trabalhei também como recepcionista em hospital, trabalhei numa pousada no centro de Mariana. E um belo dia, eu ganhei uma máquina de costura. E eu já, antes de ganhar a máquina, né, eu já falava que eu queria fazer alguma coisa em casa, trabalhar em casa, não queria trabalhar fora, porque tinha as meninas, né, pequenas, e eu sei como que é difícil, uma mãe sair pra poder trabalhar, e a demanda da casa, tudo. E aí, a minha filha me deu de presente uma máquina de costura com meu esposo, comecei costurando. E aí, eu decidi trabalhar em casa, mas eu precisava me capacitar. Eu tinha que ter um jeito, alguma coisa que me fizesse ter meu dinheiro em casa. E aí, foi onde deu a ideia de costurar. Até então, eu pensei, será que eu faço alguma coisa de comer, ou não? Mas aí, veio a costura. Aí, quando veio a costura, fiz um curso, comecei aos poucos, né, a gente foi, fiz um cursinho, aí aprendi aquela costurinha reta, que eu não sabia fazer nada. E aí, eu peguei gosto, gosto, assim, amei. Aí, eu comecei fazendo jogo americano, e eu falava, assim, que eu queria costurar jogo americano. Tanto, quando eu comecei a fazer o curso, eu pedi pra minha professora que eu queria fazer jogo americano, que é a Ana Beatriz, lá na Rua Direita. Ela me ensinou com muito carinho. Aí, fiz o curso, peguei, né, o jeito com ela. E aí, um belo dia, eu falei assim, ah, mas eu quero fazer coisas para a cozinha, para a casa. Aí, eu aprendi, aí com a Ana também eu fiz bolsa, bolsa de lado. E aí, eu fui pegando gosto. Aí, eu fui fazendo bolsinha, ecobag, tudo que, né, pra casa. Aí, comecei nos panos de prato, e eu amo fazer. São coisas, assim, que eu faço como se eu estivesse fazendo pra mim. E cada coisa que eu faço, eu amo, eu tenho, nossa, sou apaixonada. Pra nós, que somos empreendedora, é difícil, muitas vezes é difícil a gente conciliar a casa, família e o empreendedorismo, que é o nosso negócio. Não é fácil, se falar que é fácil, não é fácil. E, assim, você, cada dia, você vai lutando. Aí, você tem que brigar com você mesmo. Você fala, não, eu sou capaz, hoje eu não vendi, amanhã eu vou vender. Eu vou fazer, será que agradou, não agradou? Mas vai agradar. E eu sei que hoje em dia eu tô conseguindo agradar o meu público, o meu cliente. Eu já tô, hoje eu já sei o que o meu cliente mais gosta. Hoje, eles já me procuram. Antes não, antes eu tinha que apresentar o meu produto. Eles tinham que me conhecer, saber como que eu, como que era, que não é feito, né? Como eu fazia. E, ai, hoje eu, eu acredito que ainda tô caminhando, caminhando bastante. Mas eu sei do que eu quero, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo fazer. Eu não tenho a sua essência. Você pode fazer a mesma coisa que o fulano faz. Só que você tem a sua essência. O fulano tem a essência dele. E, ai, foi onde eu coloquei. E o meu diferencial hoje. As minhas peças, elas vão todas perfumadas. As minhas peças, tem um jeitinho que eu, que, às vezes, a outra pessoa não faz. Às vezes, a outra pessoa faz até melhor que eu. Mas a minha, tem a minha, tem a minha, a minha essência, né? Então, eu acho que conta muito. E, e eu penso assim, quando você vai fazer uma coisa, você tem que fazer como se fosse pra você, né? Tudo que eu faço, é como se eu estivesse fazendo pra uma pessoa, pra mim. Pra uma pessoa que eu amo muito. Que nem, como eu gostaria de ganhar um pano de prato, né? Não é dado numa sacolinha qualquer. Nossa, eu ia ficar muito feliz se alguém chegasse pra mim com um pano bem embaladinho. Que eu tirasse ali do pacote. Cheirasse. Falar assim, nossa, que pano é esse? Né? É, olhasse ali a etiquetinha. Nossa, etiqueta. Olha, a pessoa tem a etiqueta dela. Então, eu acho que faz a diferença, gente. Eu tenho clientes fora de Minas, que são de São Paulo. Então, o projeto é expandir mais pra São Paulo, mais pra fora, mais pra outros estados, né? Que eu também agradeço muito a eles, porque os de lá de fora também me deram muita força. Né? Tanto é que quando eles ligam, olha, você faz um joguinho pra mim? Eles não se importam que tem o frete. Entendeu? Ah, o frete. Não, eles gostam. Ah, eles não tão pegando na minha mercadoria. Mas eles viram a foto. E pela foto eles gostaram. Entendeu? E aí sai daqui de Minas pra ir pra São Paulo. E eu me sinto muito feliz. Muito agradecida. Obrigado.